Convidamos os maiores especialistas para avaliar o cimento potir. Ele seca rápido, porque o trabalho rende. Dá a resistência que eu preciso. Eu uso da fundação acabamento, é pra toda obra. Esse trim é bom demais, Leonardo. O que você entende de cimento? Uai, depois de tanto churrasco na laje com os amigos aqui, eu tinha que aprender alguma coisa, né? Cimento potir é bom demais! Tchau, tchau!